Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, viemos aqui na Audi de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Audi Center Campo Grande, pra dar uma olhada, claro, e ver o que que tem no showroom. Olha só que bonita que é a Audi aqui de Campo Grande, ó, né? Tem umas novidades aqui, vou mostrar pra vocês. Vamos ver como é que tá, né? Faz hora que a gente, apesar daquele dia a gente ter vindo aqui pra buscar peça, eu nem olhei o showroom, mas eu acho legal vir aqui ver o showroom, porque eu acho que tem uns carros bem bacanas aqui. Vamos ver o que que a gente vai encontrar no showroom da Audi Center Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Galera, de cara, se você for vir aqui na Audi de Campo Grande, você já vai dar de cara com o Audi RS5 Facelift, na cor azul, olha que carro lindo, galera. Dá uma olhada nisso aqui. Um RS5 zerinho, 2023, galera, olha que legal, olha essa cor, que coisa linda, hein galera. Aí vocês vão me perguntar, quanto que tá esse carro, hein galera? Já, já, depois a gente vai vir com os preços, mas esse RS5 aqui é um carro que certamente tá aí em volta dos 700, 800 mil reais. Eu acredito que esse carro aqui tá tipo uns 750 mil, tá? Olha as rodas desse carro, que louca, galera. Meu Deus do céu, olha, pneus 275, 30, aro 20 na frente, num tom de um bronze, muito bonito. Nossa, que configuração linda, galera. E esse azul tá maravilhoso. E os pneus são os Continental Sport Contact 6, que é um dos pneus mais modernos aí da Continental. Quanto que tá esse carro? 798 mil, galera. É isso mesmo. É o que eu falei pra vocês. Mas é claro que esses carros têm algum desconto, claro. Vou mostrar aqui no interior pra vocês, desse carro aqui. Ó, que legal. Você tem o logozinho RS. Puta, olha que legal, galera. Esse logozinho RS. Quando você abre a porta. Sonda Bang, ó, Lufzen. Você tem aqui, ó, apoiador de braço costurado. Alcântara, que é uma coisa que eu quero fazer no nosso S3, viu, galera? Isso aqui eu vou mandar o tapeceiro Mendes fazer. Colocar couro Napa com costura branca no puxador de porta e Alcântara aqui também. Dá uma olhada. Nossa, olha os bancos desse carro que legal. Bem bacana. O volante, vocês estão vendo que o volante parece o do S3, né, galera? Aí, ó. Só que o do S3 eu acho que é... Ó, pode ver. As borboletas é a mesma que a gente colocou. O volante é de Alcântara. Nossa, mas o volante do RS5 é todo de Alcântara, galera. Inteiro, ó. O nosso Alcântara é até aqui só. Daqui até aqui. O resto é couro. E o nosso tem a bolsa de airbag costurada em couro, que esse carro também não tem. Nossa, mas olha que legal. Esse carro é tudo de Alcântara, velho. Até no console aqui nas laterais é de Alcântara também. Show de bola, hein, galera? Teto preto. É, um carro bem chique, né, galera? Dá uma olhada nisso aqui. Sensacional esse é o de RS5. Né, o carregador por indução. Nossa, esse carro é bem bacana mesmo, hein? Você pode ver que aqui tem um porta-objetos. De veludo também. Basta você ver. Show de bola, hein, galera? Tem head-up display, tem tudo. Carro bem bacana. E esse aqui tem os detalhes prata, né? Tem os detalhes prata, o retrovisor. Bem legal, ó. Outro carro também que eu achei bem bacana aqui, galera, foi esse A5. Pra quem não tem dinheiro pra comprar um RS5, você pode muito bem ir nesse Audi A5 também, com kit S-Line. Olha como esse carro tá chique também. Tá aqui a pronta entrega. Dá uma olhada. Olha que carro chique, completo. Você pode ver que tem os radares do ACC, tem as camerazinhas aqui também. Olha essas rodas, que coisa linda as rodas desse carro, galera. Nossa Senhora. Pensa num carro bonito, galera. Né? Aí, ó. 255, 35, aro 19. Nossa, essa roda é maravilhosa. Esse aqui vem com motor 2.0, de 204 cavalos. Ok. Esse carro tem bastante opcional. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, você pode ver que esse aqui não vai ter aquele couro Napa aqui, ó. Tá vendo? Igual tem um RS5. Mas esse aqui já tem o som da Bang, ó. Lufs, interior de couro. Volante com base achatada, painel digital. Mas pode ver que ele é um pouquinho mais simples. Nossa, ele tem cheiro de Jetta GLI. Mas é isso aí, ó. Entendeu? Esse carro aqui tá em torno de mais ou menos 350, 360 mil reais. É metade do valor, né? Do RS5. É um carro bonito. Exuberante demais. Ó, tem essa Q3 aqui também que ele tava mostrando pra gente. Essa aqui é 2022. Ele tava falando que essa aqui, eles apelidaram ela carinhosamente de filha da guerra, né? Porque ela sofreu com a pandemia, com a guerra da Ucrânia. E daí por isso ela não tem algumas coisas. Como, por exemplo, partida no botão. Ela você liga pela chave mesmo. Entendeu? Então, aí tem essa versão. Ela é um pouquinho mais barata por conta disso, tá? Pra ela ser um carro 2022. Ela vai ser um pouquinho mais barata. Certo? Tipo assim, diz que esse carro é 300 e poucos. 340 faz 300. E essa aqui é 4x4 com motor 2.0. Tá? Bem legal. E aí, por último, olha só esse A3zinho amarelo. Sedã que tem aqui. Olha que legal, que carro bonito. Eu gosto de carro amarelo. Então, o A3zinho amarelo. Sedã. Motor 2.0. Vou mostrar a frente deles pra vocês. Kit S-Line. Show, né, galera? Bom, esse A3 aqui, galera, tá com bastante opcional também. Vou mostrar pra vocês. O valor desse carro aqui tá 325 mil justamente por isso. Vocês podem ver que ele tem todos os opcionais, né? Ele tem o interior e exterior S-Line. Nossa, essa cor aqui ficou bem bacana também. Tem o som da Bang & Oluf, hein? Vou mostrar pra vocês. Deixa eu focar aqui aqui que vocês vão ver, ó. Entendendo o som da Bang & Oluf, hein? Tem essa costura aqui que agora é o novo padrão da Audi, né? Essa costura aqui, ó, desse jeito na porta. Tem no painel também, ó. Tem essas costuras no painel. Vocês podem ver que a assinatura do som da Bang & Oluf, hein? Dá pra ver, inclusive, aqui do vidro traseiro. Esse aqui é o motor de 204 cavalos. Show, hein? Vamos ver por dentro. Vamos ver aqui por dentro, galera. Deixa eu pôr esse pancato atrás. Puta, legal esse A3zinho, hein? Pena que anda menos que o Abarth, né? É uma pena. Mas olha, esse volante é legal também, hein, galera? Mas dá pra ver os paddle shift, tipo, que é preto, né? É um pouquinho mais simples. Mas esse carro aqui é bem moderno, é bem legal. Aí, ó, os porta-objetos. Os porta-objetos. O teto... Cara, dá uma olhada nos bancos desse carro, galera. O teto dele parece que é meio cinza, né? Se vocês forem ver, o teto dele parece que é meio acinzentado. Parece da T-Cross. Eu não diria que ele era 100% preto, assim. Cara, esse painel desse carro é louco, né, velho? Olha isso. Meu, doidão o painel desse carro. Agora, engraçado. É o primeiro que eu tô vendo com essa costura aqui no painel. Porque isso aqui eu vi só no S3 lá fora. No A3. E nem o RS3 não tinha essa costura no painel aqui. Muito estranho. E aqui também. Tem. Essa costura não tinha. Bem diferente. E eu odeio o carro que você consegue ver a cor dele com as portas fechadas. Tá vendo? Isso aqui não acontece em BMW, não. BMW você não consegue ver a cor do carro, não. Isso aí é corte de custo, na minha opinião. Jamais você pode... Em carros premium, você jamais tem que aceitar enxergar a cor do carro com a porta fechada. Na minha opinião. E aí? E aí? Qual que você gostou? Aqui, olha aqui. Vê, vê. O peso dele e tal é só 810. Tem uma ótima oportunidade. Procura o Edilson. O Edilson, você. Então o RS5 tá com oportunidade? É, tá. É, tem uma venda direta, né? Que dá pra fazer. Aham. Ele sai bem legal. Ele tá com opcional das rodas, então? Tá com a roda bronze. É opcional. Pediu a dedo. Quem que montou? O patrão, né? O patrão, né? Entendi. Porque é o seguinte, o que esse carro pode fazer também, o que dá pra montar também, onde tá os kits cromados, pode ser preto, né? Pode ser preto, mas eu gostei. Só que também muda o valor. Entendi. Então esse aqui tá com essas rodas bronze, que são muito bonitas, né? São. Que é bem diferente, que é fosca, né? É. É igual aquela lá do A8, do Q8, tá vendo? Ah, a Audi tá começando a oferecer aí, então, roda bronze, então? Sim, sempre ofereceu. Só que não é isso, é o seguinte, você tem que pedir conforme o mercado, né? Porque, tipo assim, então você fica com um carro muito caro. E essa aqui é o A8, custa quanto? Essa é uma semi-nova, com 13 mil quilômetros, 21, 22. Hum, e qual que é a pedida, você sabe? 650. 650. 650, com 13 mil quilômetros. Carrão, isso aqui também. Despeito, com 350. O Audi já tá com taxa boa pra quem quer fazer financiamento ou não? Como é que tá isso? Ah, tá com taxa boa. Ah, em relação ao mercado... Porque vocês são bons. Em relação ao mercado nacional, tá, porque nós estamos com a taxa de 1,59. 1,59. Ah, mas 1,59, você acha bom 1,59? Sim, porque hoje tem taxa de banco 1,89. Entendeu? Tem, pessoal, que é o seguinte, a verdade do negócio é o seguinte, não existe taxa zero no Brasil, né? Ah, mas eu tô começando a ver taxa zero no Brasil. Não, mas não existe, cara. Não existe taxa zero. Acho que eles falam assim, o meu carro eu posso vender por 650, certo? Mas vamos dizer que eu posso fazer ele por 645. Eu compro a taxa do banco. Então não tem segredo. Você teve a inflação, tudo para, tudo caro no Brasil, então o que que acontece? Como que eu vou fazer taxa zero? Entendeu? Não dá, não dá pra fazer taxa zero. Se você analisar o mercado em si, como que é fazer taxa zero se você tá todo mundo reclamando de inflação, de tudo? Não dá. É, tá muito interlável. Você link até tanto e tal, como que eu vou fazer taxa zero? Então não. Então as montadoras, algumas montadoras compram a taxa do banco e fazem a taxa zero. Então, por exemplo, eu tenho a taxa de 1,59, mas eu tenho alguma coisa guardada para poder negociar. Entendi. Tudo são jogos de número, na verdade. Vamos ver o último carro aqui que eu quero mostrar para vocês, que na verdade para mim é um dos mais interessantes, um dos últimos lançamentos, que é a Q5 híbrida. Aí, ó. Essa aqui tá com bastante opcional, né? Essa aqui tá com as lanternas de OLED, que inclusive ela tem dois tipos de desenho. Isso eu acho legal. A X3 não tem isso aqui. Nem a X5, nem a X7 do Jean Tancret também não tem isso aqui. Não adianta. Isso aqui é legal. E essa aqui, ela é híbrida. Então você imagina, é o 2.0 turbo com o motor elétrico, que vai dar quantos cavalos? 367 cavalos e 50 quilos de torque, galera. Ó, ela tá ligada. Tá ligada? Tá ligada. Então aqui, ó, é o seguinte. Hum. Aqui o sistema OLED, que é bem legal. Aham. Deixa eu ver aqui. Aí, ó, Vi. Então o que que acontece? Esse sistema OLED, fora essa assinatura que eu posso te oferecer, ele também tem esse módulo de segurança. Por exemplo, então você tá parado num farol. Aham. Tá? De repente, você tá lá sossegado, mas vem um cara distraído. Então ele vai chegando perto do carro, o que que acontece? Ó. Ela acende os quadradinhos. Acende, então ela fica muito mais forte. Você já viu o que que é? Ele acende o quadradinho de dentro, ó. Quer ver? Vamos afastando, você vai ver que ele vai apagar, ó. Olha lá, apagou. Vou chegar perto, ó. Vou chegar perto devagarzinho. E vocês vão ver. Aí, ó. Acendeu. Tá vendo? Ele deu pra ver certinho. Você vai chegando perto, ele vai... Olha lá, ó. Ele infla. Aí você sai de perto e ele apaga. E como é uma luz inferencial, a noite ela fica muito forte. É. Então, tipo, aquilo que eu tava falando pra ele aqui. É tipo assim, você tá parado, aí você fala... Acendeu? Vai tipo avisar pro cara, opa, pera aí. Tá aqui. Tá aqui, tá perto, né? Entendi. E aí, você pode olhar por aqui, ó, galera. 55 TFSI E4. Quando você vê esse emblema, pode sair de perto, que essa aqui é a híbrida de 367 cavalos. Anda duro essa aqui, né? Hahahaha. Hahahaha. Ai, ai, ai. Torque conjugada, né, cara. 360. E essa aqui, ó. Essa aqui, com esse pneuzão balão aqui, deve ser confortável pra andar, hein? Macio. Bem macio. Bem macio. É, galera. Eu gostei da Q5. Vocês sabem que eu aluguei duas Q5 quando eu tava lá em Barcelona. As duas diesel. Então, eu gostei bastante do carro. Essa aqui tá cheia de opcional. Vou mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Sonda Bang & Olufsen. Projetorzinho. Né? Bem legal. E o carro tá ligado mesmo, velho. Nossa, e ela tá ligada mesmo. Esse carro eu faço com tudo, né? O que? O que você faz por mim? Eu vou tentar. Vai tentar o quê? Vai tentar fazer uma surpresa. Aqui, ó. A chave tá longe, por isso que tá acesa ou não é, mas o carro tá ligado. Tá ligado. Quer ver? Entra lá um pouquinho lá do outro lado, pra te mostrar um negócio só. Vamos lá, então. Vou tentar... Ó, essa tem o pacote de LED, que a do Jean Tancredo não tem. É, já tem, já vem de linha. Não é nem considerável como opcional. Então, mas um amigo nosso comprou uma Sportback e não tem isso. Aqui, ó, tá vendo? É a raio-x do carro, tá? Então, aqui tá o motor elétrico. E aqui tá o motor a gasolina. Sim. Tá? Então, conforme a minha aceleração, ele muda aqui. Por exemplo, se eu afundar o pé, ele vai ligar os dois motores. Isso é legal eu te mostrar com o carro andando. Andando. É isso que eu vou tentar pegar, ver se eu tenho um carro ali, pra poder fazer isso com você. Que aí vai ficar amarelo e vai usar os dois. E conforme eu vou andando, eu vou gastando energia. Então, vai aparecer aqui, tipo uma corrente verde, gastando. E se eu frear, ele vai mostrar o contrário, que eu estou carregando. Então, por exemplo, aqui, ó, os gominhos estão dizendo que esse carro tá 100% carregado. Por quê? Perfeitamente. Ele tá perto ali do carregador, eu já deixei ele carregado. Perfeito. Pra poder andar. Entendeu? Entendi. Então, eu vou fuçando aí que eu vou ver se eu consigo. Pra gente dar uma volta no parqueiro. Maravilha. Bom, aí você vai vendo as diferenças. Ela tem esse botãozinho EV aqui no console. Vou mostrar pra vocês tudo bonitinho, ó. Aqui no console também. Teto panorâmico. Cara, o carro é bem legal. Mas, enfim. Não vou ficar mostrando mais do mesmo de Q5 pra vocês. Porque, olha lá, esse aqui tem o LED todo embaixo aqui mesmo. Igual que eu aluguei lá fora, tinha esses LEDs também. Mas, enfim. Dentre outras coisas que a gente tem aqui. Bom, ah, essa Q5 híbrida com esses opcionais aqui. Tá 490 mil, tá? Mas ela é a híbrida de 367 cavalos. Aí, conforme vocês viram, tem essa Q8. Aí, tem outros carros. Tem mais uma ali, ó. Essa aqui provavelmente vai entregar pra alguém, ó. Aí sim, hein. Olha aí, ó. Lá, vocês estão vendo como é que é? Já tá vendo o cara emplacar aqui a Q5 de algum cliente. Essa é a híbrida já, Rodrigo? Essa é a híbrida já. Vai entregar isso aqui pra cliente? Vai entregar daqui a pouquinho. Alá, vai ser algum feliz proprietário, né? Uma performance black linda. E o interior dela é bege. Ah, é? Muito legal. Uia, que coisa linda, galera. Olha, essa aqui vai ser entregue já já. Olha lá, quem pôs o Insufilm, da SPA, nossos amigos lá. O Ricardinho. O Ricardinho. Olha. Uia, e essa aqui tem Bangaluf, Zé. Tem, tem. Bang tem OLED também, aquela lanterna traseira. Uia, com o interior claro, teto preto. Nossa, que chique, hein. Top demais. Já, já o cara vai vir buscar. Aí sim, aí, galera. Olha só que top. Feliz na Páscoa. De nave híbrida. Boa tarde. Que show, hein. Tá aí, galera, pra vocês verem. Bom, vocês viram mais ou menos o que tem no showroom aqui. Ele vai ver se consegue algum test drive pra nós. Qualquer coisa a gente dá um rolê, senão a gente já termina esse vídeo por aqui mesmo. Beleza, galera? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou pra vocês. Tchau.